Se a gente fizesse uma mistura entre um cavalo e um cachorro, com certeza pareceria muito sobre o cão que a gente vai falar hoje aqui no Por Dentro da Raça. Fala família, Luiz do Cunara! E hoje vamos ficar por dentro da raça Bull Terrier. E pessoal, brincadeiras à parte, o Bull Terrier que realmente parece ter uma cabeça de cavalo. E não é à toa, com o seu cabeça bem oval, muitas pessoas assemelham muito o Bull Terrier a um cavalo mesmo. Mas antes que a gente comece a destrinchar um pouquinho mais sobre a raça Bull Terrier, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro do conteúdo que eu posto aqui. E claro, curtir e comentar pra ajudar muito o crescimento do canal. Uma criança de 3 anos dentro de um corpo de um cachorro muito forte, muito poderoso, esse é o nosso amigo Bull Terrier. Sempre caçando atenção, atividade física, enriquecimento ambiental. Então já ficamos logo de cara, estampado, que vai ser um cachorro que vai precisar de adestramento, vai precisar de treino desde cedo. Esses nossos amigos que foram formados lá na Inglaterra no século XIX, com muitas outras raças que também já tem aqui no canal explicando bonitinho. É o resultado da fusão basicamente entre o Bull Dog Inglês e o Terrier, o Jack Russell Terrier. Ou seja, juntaram um cachorro extremamente forte, poderoso, com um comportamento bem fechado, bem sério, com um cachorro extremamente animado, com energia lá em cima, que é o Jack Russell. Fazendo assim com que muitas pessoas interpretassem que o Bull Terrier é uma criança de 3 anos, ou seja, um Jack Russell, num corpo de um cavalo, ou seja, o Bull Dog Inglês. E por que essa fusão? E por que eles utilizavam tanto o Bull Terrier? Infelizmente, na época ainda onde era permitido a rinha de cães, ou seja, as Dog Fights, era uma das raças mais escolhidas. E uma das raças mais adoradas pelos seus frequentadores, porque um animal extremamente forte, com muita energia. Ou seja, a briga praticamente não acabava, pessoal. E as características mais peculiares dessa raça, além da conformação da sua cabeça ser bem oval, parecendo mesmo um ovo, é que na sua fronte inteira, entre a testa e a ponta do nariz, não tem fenda nenhuma no crânio desse cachorro. Ou seja, é praticamente uma parede sólida. E que se você tem um Bull Terrier em casa, ou já viu algum desses exemplares brincando por aí, e já viu eles estourando a cabeça deles na parede, em outros cães, nas árvores, qualquer tipo de brincadeira, eles parecem que não sentem nada. E não é à toa, é exatamente por causa dessa conformação do crânio deles. Outro ponto muito legal e muito marcante é o formato do seu olho. Ele é triangular. Se você parar para olhar um Bull Terrier bem de pertinho, o olho dele tem o formato de um triângulo mesmo. Ele é o único cachorro que apresenta essa característica. Outra característica também bem legal é o tamanho da sua língua. Bem desenvolvida, bem grandona, para facilitar a troca de temperatura na respiração. Um outro ponto também bem bacana é a conformação da sua orelha, triangulares e bem pequenininhas também. O seu rabo um pouco mais alongado, apesar de muitas pessoas acabarem cortando como uma opção. A sua anatomia também é bem legal, porque são cachorros extremamente fortes, tanto na parte da frente, quanto na parte traseira deles também, para ter muita impulsão, muita força, arranque, agilidade. Eles que apresentam pelos bem curtos, que predispõem a queda de pelos em abundância. Então se você tem em casa também, já se prepara para recolher bastante pelo ao longo do dia. E são bem grossos, bem desenvolvidos, para ajudar numa primeira proteção da pele. E eles que apresentam também uma variedade bem grande de cores de pelagem. Desde o tigrado também, até cores mais sólidas, como o branco inteiro. Com características bem legais, com as máscaras. Tem alguns bull terriers que apresentam piratinha. Tanto um olho fechado com a máscara, quanto o outro. Às vezes até mesmo os dois. Ficam cães muito bonitos. Hoje eles apresentam alguns tamanhos variados. Desde o cachorro estándar, que é o principal mesmo, um cachorro um pouco mais forte, um pouco mais alto. Até as versões pocket, miniatura também. Eles são muito fiéis ao dono e à família. Adoram criança, adoram outros animais. Claro, se vocês sociabilizarem ele desde cedo. Apresentarem um leque de variedades, enriquecimento ambiental, outros animais. Desde filhotinho, facilitando muito o adestramento desses animais. São muito poderosos, muito versáteis, muito ágeis também. Então vão precisar de muita atividade. O agility é uma opção muito bacana. Brincadeiras como frisbee, andar de skate, de bicicleta. Tracionário com esses cães também. Vão ser muito importantes para o desenvolvimento físico e mental desses cães. Eles que se adaptam a qualquer tipo de ambiente. Seja uma casa ou um apartamento. Mas requerem certas atenções em relação à saúde. A epilepsia, dermatites crônicas. Até mesmo problemas nas juntas. São alguns dos problemas que o bull terrier pode apresentar ao longo da vida dele. Então pessoal, muito cuidado. Tenha sempre um veterinário próximo de você. Eu particularmente adoro muito essa raça. Todos os cães que já passaram comigo. Tanto de clientes, quanto meus, quanto de amigos também. Sempre foram muito legais. E é uma das raças que eu indico bastante. Para quem quer ter um cachorro bem vigoroso. Bem ativo. Bem brincalhão. E que tem tempo para destinar para esse cachorro. E basicamente é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ficar por dentro da raça bull terrier. Reconhecido um pouco mais dos detalhes. Das características, das curiosidades também. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Acionar o sininho de notificações. Para ficar por aí todo o conteúdo que eu posto aqui para vocês. E claro, o like e os comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Também gostaria de convidar vocês a acompanhar todo o meu trabalho com conteúdo exclusivo. Pelo Facebook e pelo Instagram. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.